E aqui o senhor tem liberdade pra falar tudo, né? Existem alguns lugares que tu não tem tempo, não tem liberdade pra falar tudo. Aqui tem! E as pessoas não podem reprimir os nossos pensamentos, né? Nós vivemos aí em um tempo que essa questão de liberdade de expressão está sendo bastante discutida, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, censura. As pessoas estão tentando censurar a igreja, censurar aquilo que nós falamos, aquilo que nós temos como ideal, censurar a nossa crença, censurar a nossa fé, censuar o nosso direito de opinião, de opinar. Mas isso não é simplesmente no âmbito político. Nós também temos essa questão de censura até dentro de um contexto religioso, dentro de um sistema eclesiástico. Às vezes as pessoas falam que nós temos liberdade pra falar tudo, de expor a nossa opinião, mas quando a gente quer expor a nossa opinião e contraria a visão de algumas pessoas, nós somos tidos como rebelde, aquele que não se adaptou à visão e etc. Mas aqui nessa mesa nós temos liberdade de opinar. Pastor Carlos Eduardo, conhecido no Brasil hoje como pregador, conferencista, tem viajado em diversos estados da nação brasileira pregando o Evangelho, desenvolvendo um excelente trabalho no reino. Ele é idealizador da conferência Rugindo Alto. Essa expressão, Rugindo Alto, é interessante porque muitas pessoas desconhecem. Ela vem do quê? Da questão do leão que ruge alto? Ou como é que é? Sim, vem de Amoz 8 e 4. Rugiu o leão, quem não temerá. Hum, rugiu. E dentro dessa conferência, tu aborda algumas temáticas específicas? Como é que é? Abordo, sim. O que acontece? Eu tenho vários livretos, que a gente chamava de apostilas, que eu faço conferência. Por exemplo, muito para jovens. Eu tenho duas apostilas que eu faço essa conferência para jovens. Que é quem é você, é uma das apostilas, e a outra é quem são seus amigos. Então eu trato essas duas temáticas na nossa conferência. Também falo sobre liderança, que é uma outra apostila que eu tenho, que é sobre a jornada da liderança. Uma outra que eu falo sobre dízimos, dízimo antes, durante e depois da lei. Eu também abordo esse assunto. O anticristo e a grande tribulação. Pés, médio, pós, tal. Então são essas temáticas que eu abordo na conferência. Na verdade, a conferência é chamada Pensando Alto. Era a conferência. Só que aí eu demorei muito para patentear o nome, e tem um ator global que foi e patenteou. E aí eu não pude mais usar o Pensando Alto. Até coloquei Rugindo Alto. Inclusive, se você ver lá, tem um desenho de um leão lá. E por eu ser gostar muito de leão, também eu queria ter um casalzinho, mas não tenho condição ainda. Mas terei. Mas ficou legal essa expressão. Ficou legal, né? Mais convidativa, né? É, Rugindo Alto. Rugindo Alto. Exatamente. Eu só lembro dinheiro hoje. Quando a gente vai montar a conferência nas igrejas, aí eu solto lá uma contagem regressiva, aí tem a fala do leão e tal, e tal. Aí no final a gente solta esse louvor aí. E isso é interessante, porque o louvor veio agora e a conferência já tem tempo. É, já tem tempo a conferência. Já tem tempo. As coisas vão cumprimentando. Mas dentro da conferência, tu aborda uma temática que eu acho muito interessante. Quem é você? Essa pergunta, ela parte muito para o ideário introspectivo, filosófico, né? Às vezes eu falar quem é o Diego, fica mais fácil. Ah, o Diego é um cara que usa óculos, é um pregador. O Diego é um cara intelectual, trabalha com libertação, é pastor de igrejas. Bem mais fácil, né? É mais fácil. Agora, quando é para eu responder quem sou eu mesmo, é um pouco difícil de responder. Quem é Carlos Eduardo? Eu sou um crente na pessoa de Cristo Jesus. Membro da Assembleia de Deus. Prego desde os meus cinco anos de idade. Moro hoje em Belém do Pará. Estou transferindo, já me transferi para lá. E vou passar a congregar na Assembleia de Deus. A gente tinha uma missão, né? Mas lá, também lá é missão. Presidido e pastorado pelo pastor Rita, que é filho do pastor Gilberto Marques, que é o vice-presidente da Condensão Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Sou filho da Dona Elza, que já partiu para a eternidade faz cinco anos, está com o senhor Jorge Correa, a qual eu nunca conheci, porque fugiu com a irmã da minha mãe, quando a minha mãe estava me esperando. É essa história. Somos dez irmãos. De dez, sete morreram. Há três livros, eu e duas irmãs. Tenho dois tiros, Pedro Henrique e Luca Miguel. Vinte anos e treze anos. Eu sou alguém que... Eu costumo falar que eu sou fruto de uma revolta. Uma revolta. Por quê? Como que eu descobri o meu chamado? Eu descobri o meu chamado por causa de uma revolta. E todo chamado é descoberto por causa de uma revolta. Não revolta no sentido pejorativo da palavra. Mas revolta no sentido de que você vê alguém fazendo errado e você... Pô, eu consigo fazer certo da maneira correta e do jeito que tem que ser feito. Moisés teve uma revolta quando ele matou um egípcio. E Deus usou a revolta de Moisés para potencializar e maximizar o que Deus queria que Moisés fosse. Você pode libertar sem matar. É. E aí Moisés foi usado para libertar sem matar. E passou pelo processo. Então também era assim. Porque eu ia na igreja com cinco anos de idade e sentado no pé do púlpito e Deus passou de pregar. Eu preguei por mais... Não muitos anos. Uns dois, três anos. Mensagens que eu ouvia. Porque eu não sabia ler, né? Comecei com cinco anos e não sabia ler. Então eu decorava as mensagens. Ia nos congressos de criança e largava o ar. Se dava bom, dava certo. Estou até pensando em voltar a fazer essa turma. Tem gente que faz isso. Tem gente que não estuda, não lê. Ouve os pregadores o dia todo, irmão. Copia e cola. Copia e cola. Só que eu acho interessante a capacidade que eles têm de decorar. De decorar. Os caras decoram até a pausa das línguas estranhas. Não, eu conheço um que fala até a língua estranha. Eu conheço um que fala até a língua estranha. E aí eu decorava as mensagens e pregava, né? Então eu decorei muito a mensagem do pastor Francisco Salles, que era o homem que pregava muito na minha época. E aí tinha muita conferência. Tinha muita campanha na minha cidade. Cristo é a solução. Era o Luiz Arthur e o pastor Takayama, que pregava na campanha. Aí era a solução. E a Cristo Viver, o pastor Takayama era a Cristo Viver. E aí o Luiz Arthur. O Luiz Arthur era o das drogas matas, né? Drogas matam. Era, era. Exatamente. Aí também tinha o Bernard Johnson. Então eu ouvia esses homens. Eu tira a oportunidade de ouvi-los. Aí a igreja fornecia ônibus pra ir. A gente ia tudo. Ia quatro horas da tarde, no sábado, voltada, onze, meia-noite, uma hora da manhã. Feliz a vida. Decorava. Chegava nas igrejas. Pregava. E dava certo. Depois eu aprendi a ler e tal. Você vai crescendo, vai melhorando. Escola dominical. Culto de ensino. Não tinha dinheiro pra fazer seminário. Era muito pobre, né? Pra você ter ideia, eu fui ter uma bíblia com concordância. Que era muito caro na época. Eu tinha quase 15 anos de idade. Que eu fui ter uma bíblia com concordância. E eu tenho ela até hoje. Bíblia de estudo não tinha na época. Não, era concordância e dicionário. Só o que tinha. Era só o que tinha. As do rodapé com estudo vieram depois. Não, e tinha. As do rodapé já tinha. Que era pra nós mais pobres, né? Aí pegava o número um. Aí você ia lá embaixo, pegava a referência, lia. Depois voltava de novo. E aí surgiu a bíblia com concordância e dicionário. Só que quem tinha era pastor e presidente, né? Não dava pra nós, rédeis mortais, comprar uma bíblia dessa. E aí o máximo que a minha mãe conseguiu comprar pra mim é aquela pequena de zip, Bíblia Sagrada e Arpa Cristã. Era o que tinha. E aí a gente ia usando aí, quando estourava muito, costurava e tal. E assim que foi a minha vida. Depois cresci aí, consegui fazer coisa teológica. Me formei na... Sempre na presença de Deus, nunca se desviou. Graças a Deus, nunca fui porralaboxo. Eu costumo dizer que eu só presto pra ser crente, né? Você nunca conheceu o mundo, não? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E vamos entrar aqui na sua fase de adolescência, juventude. Não, eu fui tentado na igreja. E quando é tentado, quando é chamar. Mas foi tentado dentro da igreja mesmo? Não, eu fui tentado. Dentro da igreja ou aí pro mundo? Não tentado pela tentação. Eu era tentado. Ah, tu era tentado. Era tentado. Dentro da igreja. Tu possuía tentação, então. Não, eu... Você era o problema. Eu era o problema, né? Passou a olhada assim nos adolescentes e falava, ô meu pai, ô meu Deus, tem misericórdia. Dei muito trabalho, mas nunca saí da igreja. Eu acho interessante isso aí, porque tem muita gente que acha que só tem testemunho aquele que vieram de uma vida pregressa, do mundão, ex alguma coisa, né? Teve a época em que os ex tinham muita oportunidade. Tinha. Aí teve gente até que inventou testemunho mentiroso pra ser ex. Demais. Na minha cidade lá, não sei se chegou por aqui. O Guina, né? O Guina, meu irmão. Eu vi uma entrevista do Mano Brown. O Mano Brown falou que tinha vontade de quebrar ele. Cara, aquela história, né? Que não era verdade, né? Mas rodou, né? Rodou. Aquele tio Chico lá. Tio Chico. Pô, aquele tio Chico tinha ido no inferno um monte de vez. Era o tio da Xuxa, pô. É. Era o tio da Xuxa. Que tinha um estômago de borracha, a garganta de borracha, né? Tudo aquilo. Então, eu nunca saí da igreja, Fábio. Nunca saí da igreja. Cumpri todas as minhas disciplinas dentro da igreja. Ah, tu vacilou dentro da igreja. E fui disciplinado por todos eles.